Olá, sou o professor José Luiz. Bom, se você está nesse vídeo aqui, você tem interesse aí no CorelDRAW, né? Muita gente me pergunta se eu já usei o 2020, eu não usei. Ouvi muita gente reclamando do 2020, porque algumas funções ele não tinha, outras estavam meio escondidas, né? Então, acabei nem usando. Eu sou muito fã do 15, tá? Eu uso muito o Corel 15. Até o 13 eu uso também, tá? Às vezes até o X3, que dependendo da máquina aí, ele coda muito bem e entrega aí tudo que eu preciso, né? Mas surgiu aí o 2021 e eu resolvi dar uma olhadinha nele e gostei. Vou mostrar aqui para vocês. Lembrando que o Corel 2021, ele só tem para 64 bits, tá? Então, quem tem computador 32 bits, por enquanto, até onde eu sei, não tem. Mas acho que logo vai ter também. Bom, abrindo ele aqui, né? Ele vem aqui com algumas opções. Eu vou criar aqui um novo documento. Eu vou deixar ele em A4 aqui mesmo, não vou alterar nada. Lembrando que eu vou deixar na descrição aí do vídeo ou no primeiro comentário do vídeo aí, eu vou deixar um link aí para quem quiser aprender a baixar e instalar aí o Corel 2021, tá? Lembrando que se você tem sistema 32 bits, não adianta. Tem que ser 64, tá? Se você não sabe, dá uma olhada no vídeo também lá que eu mostro como é que faz para saber se o seu é o 32 ou se ele é o 64. Bom, à primeira vista, para mim, para mim, que mexo no Corel já há muitos anos, a barra de ferramentas aqui está igual, né? Não tem diferença, né? Tem todas as opções que sempre teve. Eu vi que teve gente reclamando que teve algumas coisas aqui que não tinha no 2020. Uma coisa que eu estou notando aqui que não tem, ó, é o Estrela Complexa, ó. Deixa eu ver as formas comuns aqui, o que nós temos. As formas que nós já tínhamos antes. Antes não ficava aqui nesse campo, mas não ficava assim, ficava mais embaixo. Agora, Estrela, a gente tinha a opção de Complexa, vamos ver. Olha ela aqui, ó. Tem sim, ó. Bom, não sei o 2020, né? O 2021 tem a Complexa também, ó. Eu vi gente reclamando que a versão 2020 não tinha. Aí eu já não sei, porque eu não usei, tá? Mas 2021 está aqui, ó. Funciona do mesmo jeito. Né? Então. Dá para usar aí tranquilamente. As opções aqui de configuração dos objetos também não mudou nada. Estava dando uma fuçada aqui, está igual. O modo de uso dele também, né? De edição aqui dos objetos está igual. Então, basicamente, essa parte comum do Corel, né? Que está todo mundo aí acostumado a mexer, não mudou nada, né? Eu não vi diferença aqui, tá? Ó a nossa famosa mídia artística. Eu vou fazer duas versões desse vídeo, pessoal. Essa primeira aqui que eu vou mostrar só essa parte básica aqui mesmo, tá? Que todo mundo aí já conhece. Só para vocês verem aí que ele funciona igualzinho funciona, né? O Corel tradicional. O que mais que nós temos aqui de comum? Basicamente, é isso, né? Todo mundo já conhece aqui essas funções. O que eu queria realmente mostrar nesse vídeo aqui é que quem falou mal de 2020, eu não vou defender o 2020, também não vou atacar porque eu não mexi, tá? Mas o 2021, para mim, funcionou muito bem. Há um efeito aqui também que eu vi gente reclamando, né? Mas eu não sei se realmente não tem no 2021. Com certeza tem, não tem como não ter, né? Que é o efeito gradiente. Eu sei que aqui em cima a gente já tem, Já tem aqui algumas opções. Ah, essa aqui é de transparência. Estou falando besteira já, ó. É aqui, ó. Tem que clicar no baldinho. Aí, ó. Aqui nós temos o preenchimento gradiente. Normalzinho. Funciona igual nas outras versões aí do Corel. Então, se alguém me perguntar se o Corel 2021 é bom, na minha opinião, é bom. Pelo que eu vi aqui, funciona muito bem. Vou falar de coisas novas que não tinha antes, vou falar no próximo vídeo, tá? Como eu comentei, isso aqui é só para conhecer o básico, né? É, o násico não, né? Bom, então quem já é habituado a mexer no Corel, está vendo aqui que ele está idêntico, né? Não tivemos alterações drásticas aqui. O único primeiro susto que eu tomei ali foi em relação à estrela complexa, mas a gente viu que ele tem também. Formas comuns, né? Eu sempre usei muito, né? Antigamente vinha separado, agora você abre aqui e vem todas juntas, ó. Eu achei que foi até mais interessante assim. Você não precisa ficar, ah, eu quero ver forma de seta, vai lá na forma de seta, ah, eu quero ver fluxograma, tem que ler fluxograma, não, ó. Agora já está tudo aqui. Na minha opinião, melhorou essa parte aqui. Da parte básica, para mim, algumas coisas continuam do mesmo jeito, outras coisas melhoraram, tá? Até essa parte da estrela complexa ali, eu achei que ficou melhor do jeito que fizeram ali agora, né? Com a opção aparecendo só se você escolher a ferramenta, né? Basicamente, deu até a sua aula, né? Imagina, se eu estou gostando, imagino vocês aí assistindo. Bom, deixa eu fazer um outro teste aqui também, que eu considero importante. toda vez que eu vou usar uma versão nova aí do Corel, eu gosto de testar. que são as ferramentas aqui de corte, né? Quem já assistiu aí o nosso curso de Corel, já temos noção do que que é. eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, para não estragar o original. Soldar, nada mudou. Depois nós temos o aparar, nada mudou. Eu acredito que o resto não mudou também, não vou ficar testando todos aqui, senão vocês vão brigar comigo, porque vai demorar demais, vai ficar chato, tá? Então, volto a dizer, o principal aqui, né? Que eu queria saber se ia ter alguma crítica considerável, né? Não vi nenhuma crítica considerável aqui não, hein? Há outro detalhe também que eu sempre reparo no Corel, né? Essa parte aqui de salvar, exportar, a parte dele travar, né? Quem usa o Corel sabe que acontece muito, você está ali trabalhando e ele ficar travando, né? pelo que eu usei, o pouco que eu testei aqui, fiz aí algumas montagens aí aqui no Corel já, não travou nem uma vez, tá? Então, funcionou lisinho, ele está rápido, está liso, tá? Então, está ótimo, nada, realmente, nada a reclamar do Corel, está muito bom, então, aconselho aí, quem quiser pular direto aí para a versão 2021, pule, quem está usando aí outras versões, também quiser migrar para ela, recomendo muito, tá? Está excelente, como eu falei, nada a reclamar. E tem algumas coisas novas nela aí, que eu particularmente gostei bastante também, tá? Teve uma aí que eu nem sabia que dava para fazer, tá? Então, eu vou mostrar aí no próximo vídeo. Basicamente é isso aí, não se esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal, comenta lá embaixo se você gostou, se não gostou, se deu só nessa aula, né? Eu acho que deu, mas mesmo assim, comente, e eu vou deixar o link aí, para quem quiser adquirir o Corel 2021, tá? Vai estar aí, no primeiro comentário. Quem quiser adquirir ele de forma definitiva, também original, vou deixar o link também, beleza? Então é isso aí, e valeu!